O grupo de pesquisa se dedicou em poder cuidar das situações como essa. Nós estamos aqui na Feira do Livro em Santa Maria, que nesse final de tarde promoveu um debate sobre as narrativas e os narradores da tragédia da Boate Kiss. Eu sou pai de Mateus, vítima da Boate Kiss, meu nome é Nestor Hachen, morador em Santa Cruz do Sul e tenho vindo várias vezes a Santa Maria para me engajar junto com os demais pais na defesa de uma pequena situação que nós não podemos abrir mão, que se faça justiça. E nós queremos, ao estar debatendo esse assunto numa feira, nós queremos que haja mais cuidado, mais prevenção. Para isso se fazem necessárias leis, com o devido tamanho da responsabilidade dos agentes públicos e que nós tenhamos, na verdade, uma cultura de preservação da vida. Nossos filhos não morreram em vão. Nós lutamos por essa causa, por essa razão. Não queremos que tragédia como a que aconteceu em Santa Maria se repita de maneira nenhuma. Nem em Santa Maria, nem no nosso estado, nem no nosso país, em nenhum lugar do mundo. Santa Maria grita para dizer a todo mundo, nós precisamos ter cuidado com a vida. O que nós patemos hoje? O que nós crescemos? 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 O que não pode ser? Precisamos de pessoas que cuidem da vida das pessoas. Precisamos de responsabilidade de todas as pessoas que têm cargos de responsabilidade. Que a lei seja cumprida em todos os estabelecimentos. Que os locais de diversão sejam locais seguros, que os jovens possam se divertir e possam voltar para casa o que não aconteceu com os nossos filhos. Santa Maria grita, chora e luta por isso. Queremos também o apoio de todas as pessoas, todos que são amantes da vida. Ajude a nossa causa para que a prevenção seja a nossa luta diária.